Fala aí turma, beleza? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem e eu espero que com vocês também! É, vamos começar mais um vídeo aí, né? Já desce lá, já deixa o like, se inscreve no canal Ativa as notificações pra ficar sabendo toda vez que tiver um vídeo novo Né? A Juliana que tá filmando ali, né? Vou segurar aqui Se der uma tremedeira, não esquenta não É, a gente tá fazendo uma coisa hoje que a gente praticamente agora a gente odeia A gente já odiava antes, né? Verdade Que a gente odeia, né? Que é ir pra São Paulo, né? Mostra a rodovia pra eles A gente tá aqui na rodovia dos Bandeirantes É isso aí Indo pra São Paulo buscar o material pra nossa loja Como eles não entregam, a gente é obrigado a ir, né? Nossa, isso daí, a gente evita o máximo de fazer isso daí Nossa, depois você muda pro interior Acho que é pior ainda, né? Nossa, meu É que quando você morava lá, a gente já não gostava, não sabia que ia pegar trânsito A gente demorava muito, então na verdade a gente tá até fazendo o teste Hoje é a primeira vez daqui pra lá, né? Porque a gente ainda não tinha ido, a gente tinha tido essa necessidade Mas eu acho que é mais rápido Ah, com certeza Porque aqui é só rodovia Lá a gente demorava muito porque era muito trânsito, né? A gente tem que cruzar São Paulo todo, né? Nossa, estressante Então vamos lá buscar esse material, né? A Juliana não tá nem dormindo ultimamente, né? Porque ela tá ansiosa pra chegada de um negócio que ela... Ela ganhou de dia das mães É, já tá quase chegando no outro dia das mães É Mas é isso que dá a compra coisa, Felipe Nem sempre vai chegar no prazo que você quer e na data que você precisa, né? E com o valor bem mais em conta, né? Porque se eu quisesse que chegasse rápido nos próximos dias ali Eu poderia ter comprado em outro lugar, né? Em outro site, né? Dá pra chegar até no dia das mães se você quiser Você comprou dois dias antes? Foi Então, fui dois dias antes Não daria, mas... Vamos agora esperar chegar Muito provável que chegue hoje, né? Maravilha, ó A gente vai pra São Paulo e volta E bem provável que já esteja a caminho, né? Vamos lá, né? Então é isso aí Ô, ô, ô Balançando, não sou eu É o carro Então tá bom Pode ir Aí que maravilha, né? Vim pra São Paulo é sempre essa alegria É congestionamento, né, Juliana? É, eu adoro, adoro É, muito bom, né? A coisa que a gente mais gosta é ficar parado no trânsito Nossa, a gente já chegou aqui, né? Já tá na rua, aqui na frente já, o lugar que a gente vai A gente gastou uma hora certinho A gente andou, acho que dá 120 quilômetros Não, não dá isso, né? Dá um pouco menos 90 quilômetros Quando a gente morava aqui em São Bernardo De lá de São Bernardo até aqui Se não me engano, é 50 quilômetros A gente gastava mais ou menos duas horas, duas horas e meia Então, nossa, é muita diferença, né? Você desacostuma com essas coisas Por isso que agora é tudo lá ficar longe A gente entende que Por que as pessoas falam assim Nossa, não, mas é longe É cinco minutos de distância de carro E o povo achar longe, né? Mas agora a gente entende Porque é tudo muito perto Então, um pouquinho mais longe que seja É que cinco minutos lá você anda muito, né? No interior Aqui, aqui não Beleza, já chegamos aqui, né? Vamos lá recolher esse material E voltar pra casa ainda E chegar ainda quase que pro café da manhã ainda É, é verdade É, você pensa que dividir tarefa é só limpar a casa? Né? Aqui é assim, ó Onde a gente vai, um vai dirigindo e o outro volta Né? É, mas até por que você não vai dirigindo? Mulher não sabe dirigir Claro que não, né, bobão? Que mulher dirige? Mulher dirige melhor que homem A Juliana principalmente, né, Juliana? Sim Na verdade, é muito grande A Juliana dirige bem Já estamos aqui com o material coletado já Nessas caixas, né? A vida não é fácil Você tem que trabalhar Não tem jeito, tá? A gente estava até discutindo aqui agora, né? Eu e a Juliana A possibilidade da gente Tentar juntar um dinheiro daqui pra frente, né? Economizar um pouco mais A gente só não pode economizar com isso aqui Com o material, né? Isso aqui a gente não economiza mesmo A gente tem o dinheiro pra manter o estoque da... Não adianta nada, né? Não adianta, né? Você vai vender se você não tiver produzido É, então o princípio básico da venda é ter o produto Se você não tem, você não vende Então, a gente estava discutindo a possibilidade de juntar um dinheiro Até pegar a minha moto, né? Colocar ela no rolo, vender ela, né? Que a minha moto valer por volta de uns 30 mil, né? Pegar e comprar um terreno De novo? Vai construir de novo? Vamos mudar de novo, né, Juliana? É, então Não, não é mudar não, mentira Comprar um terreno e construir mini apartamentos, né? Hoje eles chamam de estúdio, né? Nem só cortando é porque ele ficou com saudade Que esse era o nosso caminho da roça Toda vez que a gente ia ver a obra, né? É, toda vez Então, esse trajeto aqui Era o que a gente fazia Ele ficou com saudade Ele quer construir de novo Então, aí deu aquela nostalgia, né? Do dia que a gente vinha aqui acompanhar a obra Então, a gente tá pensando nisso daí, né? Tipo, vendendo minha moto Juntando dinheiro Comprar um terreninho lá Um terreno mais barato, claro, né? Pra gente construir esses estúdios, né? Que eles chamam Que é a kitnet, né? Pra poder alugar, né? Mas o estúdio é mais chique É, o estúdio é mais chique, né? O estúdio é mais caro, né? O aluguel, né? Então, a gente tá pensando bastante nisso aí O que vocês acham da ideia? Tem alguém aí que tem esse tipo de empreendimento? Eu tenho bastante dúvida sobre isso daí Mas eu tenho bastante interesse também Em fazer isso daí Mas vamos ver, né? Agora, os tempos não estão bons Pra juntar dinheiro pra comprar um terreno, né? Mas como eu tenho a moto Eu tenho o carro também, né? Qualquer coisa A gente até passa o carro nos cobre Financia outra E que o terreno é melhor financiar o terreno, né? Se for financiar mais Depois tem a construção Mas vamos pensar certinho A gente tá pensando bastante nisso aí Eu tenho pesquisado bastante Vamos ver se a gente consegue Até o final desse ano Começo do ano que vem Colocar em prática essa ideia aí, né, Juliana? Sim, claro O que você acha? Eu acho ótimo É assim que a gente faz, né? A gente sempre planeja Não é uma coisa que a gente vai sair Chegar ali Não, vamos ali comprar mesmo Porque nem que a gente quiser Se não barir Mas é assim que a gente faz, né? Vai planejando pra desenvolver O que a gente vai querer fazer, né? Se a gente tem uma ideia E a gente começa a construir O que seria melhor fazer com essa A melhor forma de colocar essa ideia em prática Isso aí Então vamos pensar, né? Vamos analisar as possibilidades E ver se vale a pena Porque hoje em dia É difícil A minha A nossa loja A gente já tem mais de 3 anos, né? De atividade E parece que já deu aquela estagnada, né? Não tem mais pra onde fugir Se a gente quiser continuar trabalhando online, né? Claro que se a gente abrisse um ponto fixo Um comércio de rua Teria a chance de abrir Mas isso daí é uma coisa Que eu não quero mais pra minha vida, não Sinceramente Só em último caso mesmo Fiquei 18 anos nessa daí Confesso pra vocês Que não é fácil lidar com o público, viu? Não vocês Nosso público, né? É outra casa Outro público, né, Helena? Exato Mas vamos lá Vamos amadurecer essa ideia E a gente vai sempre colocando vocês aí A par da situação Beleza? Então, pessoal Retomando aqui, né? Deixa eu ver Deixa eu ver se a câmera tá um pouco Deixa eu ver Aí Desbalanceada Desbalanceada, né? Retomando aqui então o vídeo É, a gente tava falando Aquela hora no carro Da ansiedade dela pra chegar, né? O que ela tava esperando E adivinha? Não chegou Parece que foi combinado até, né? Mas não foi não Ela tava aqui Nossa, meu Todo carro passava na frente Recorrendo lá ver O que que era, né? Nossa, meu Espera, meu Eu espero Mas demorou Mas não era isso Mas ninguém vai ficar sabendo ainda o que era É, a gente fala depois, né? A gente não falou o que que era, né? Mas pra alegria Por outro lado É, chegou uma outra coisa aqui Que ela tinha comprado já há algum tempo Apesar que esse aqui chegou rápido É A gente sempre compra nessa Westland aqui, né? Porque a gente sabe que compra É mais barato, mas É, são coisas bem legais Demora Os tapetinhos aqui, ó Os tapetinhos que ela comprou Que tá aqui, ó Esses aqui de beira de pia Essas coisas Esses aqui demoraram dois meses ou mais É Então, é Demora bastante Tem que ter paciência Agora isso aqui Porque comprou dia 20 do mês passado, né? E nem tava Porque às vezes Mas se você for contar É, faz 20 dias, né? 20 dias Às vezes tem campanhas que lá fala Que chega em tantos dias úteis Pouquinho Mas esse nem é, né? Dá uma campanha normal Então abre pra ela ver o que que é, Diana Vamos lá Aí O que será que é isso, hein? Nossa, essa caixinha até é muito legal É, caixa top, né, meu? Como sempre a gente vai fazer aquele unboxing A gente não abriu ainda Tá abrindo agora, tá? A gente vai fazer isso aí Toda vez que a gente comprar alguma coisa A gente vai abrir com vocês, hein? Não sei o que vocês acham Assustou a Jessie ali Coitada Nossa, Jessie Aí Eita, mais uma caixa? Então é duplo unboxing Aí quando chegar vai sair uma caixinha assim, né? É Cadê o chupo? O estilete, ó Põe no sofá pra não cortar o sofá ainda É, né? Então vamos lá Então vamos lá Vamos abrir pra ver o que que é Quer dizer, a gente sabe o que que é, né? É Mas vamos ver se é legal, né? É, porque na verdade a gente sempre vê É, a gente vê no Pelo aplicativo No caso, no site, né? Tem uns dois Eu sou acostumado mais no pelo aplicativo que tá na mão, né? É Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver O que que é isso? Ah, tem que montar Ah, bem desmontado Bom, a gente monta E depois mostra É Mas abre aí pra Tcharam Aí, põe aí pra ver como é que funciona Isso aqui é frisbe, tá ligado? Isso aqui é frisbe, tá ligado? Isso aqui na cabeça mata, pio É Abre aí É, não vai cortar com o estilete aí Passar a faca aí, cortar o tecido, né? Nossa, que corvoito É, olha Nossa, que lindo, né? É Vou pôr aqui em cima Tá bom que vocês já conseguiram entender o que que é, né? É, esses daí são banquetinhas São banquetinhas pra gente colocar Ali naquele canto Eu lembro de ter aquelas almofadas ali, ó Ih Né? As banquetinhas pra enfeitar Aí tem São duas alturas, né? Então aqui são Vai ficar um degrau, né? Uma mais baixa Ali, ó Uma um pouquinho mais baixa Outro um pouquinho mais alta, né? Tipo, até pra combinar com a escada ali, né? É Então vamos Vamos montar Veio desmontado, né? A gente já abriu Vamos montar, né, Juliana? Isso Aí a gente retoma o vídeo, né? É, senão vai demorar três dias aqui, né? E se vocês quiserem saber o preço Mas espera aí que a gente vai mostrar o preço no final, tá bom? Uhum Antes disso, já vai ali e deixa o like Isso aí, vai ser E aí pra vocês verem como é facinho montar Esse aqui é o mais alto, né, Juliana? Vem aqui, ó Vê se tá pegando Acho que tá, né? Deixa eu ver Já tem um buraquinho aqui, ó Você vem aqui, ó Ó Olha só Vamos ver que tem mais ruim Vai, vai, vai Nossa, tem que conseguir Não, não Vai mudar o negócio Aí Isso daí, ó Só montando agora pé por pé Empatou Peguei, eu também Vamos terminar de montar aqui Então a gente já volta Pronto, montamos Tá, olha aí Que bonitinho Né? Legalzinho, né? Vamos pôr ele lá no lugar dele pra ver, Juliana? Então já vai Pega aí Vamos lá E o outro Aí Legal, viu? Aí Quem falou que não ia combinar? Ficar Com mais um Da frente Aí Aí, top Tá só um fado ainda meio jogadinho ali Aí não tá Combinando certo E senta lá, Juliana Finge que você é visita, vai É, porque ele não serve Ele decora e ainda serve de apoio Aí, ó Eu vi algumas pessoas falando da gente Com uma poltrona aí, né? Mas então Tem medo A gente tem medo Da pessoa De alguém levantar meio afoito E bater a cabeça ali Apesar que a banquetinha também Então, mas essa banqueta é um pouco mais baixa do que o normal É, ela é mais baixa Então, tipo Pra mim não seria problema Mas se tiver um pouquinho mais pra cá, ó É Já bate Mas quem sabe um dia, né? Porque poltrona não é uma coisa barata, né? Falando nisso, né, Juliana? A gente tem que mostrar o preço Senão vamos cobrar da gente Quanto foi? Quanto foi? Vamos mostrar o preço Acho que tá lá dentro da caixa, né? A bagunça que a Juliana fez aqui Eu não fiz nada de bagunça Não Para de que ele não tinha tomado Ah, calma Faz aqui pro Claro Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Ele é um joguinho, tá? Já vem junto as duas É o par já, né? É O link de compra Já vendia Esse kit, na verdade, né? Quando tinha, já era junto Aí foi R$409,00 Mas o frete R$430,00 as duas As duas As duas Assim, não é... Tipo, tem coisas mais baratas, né? Pra você comprar Essa daqui não é das mais baratinhas Mas elas são bem resistentes Bem fortes, né? E são bem acabadas, né? Bem rapidinhas Ficou legal ali Combinou, né? Agora a gente vai só arrumar Que tá meio bagunçadinho ali, tá bom? E tá faltando chegar ainda Um móvel que vai ali, ó É, o paradorzinho O cantinho vai ficar bem completo ali Vai, vai, vai E falta ainda pendurar os quadros, né? É, tem os quadros ainda Mas o que a gente vai arrumar Então é isso daí, né? A gente esperava que chegasse Um outro item que a Juliana Que é o presente Dia das Mães Que a gente deu pra Juliana Mas não chegou Não chegou Pelo menos chegou esse daí Deu pra gente mostrar pra vocês, né? Não deixar o vídeo no ar, né? Senão a gente ia perder o vídeo, né? Verdade, é Então fechou, né? E vamos lá Espero que isso chegue amanhã Se não chegar amanhã Tem que chegar essa semana Porque na verdade já tá atrasado Na emprega Mas a gente entende Por conta da situação Que tem ocorrido aí, né? Então beleza Isso aí Fechou então? Não esquece de deixar o like, né? E se inscrever no canal Ativa as notificações Pra ficar sabendo Toda vez que tiver um vídeo novo E tchau, tchau 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 Tchau